E aí, vai só sair do barco, tá pegando a camisa aí. Tá bom, tá. A filhinha começa a botar, vem aí, vai rodando ali. Dá um sorriso aí, tem aqui. Ah, eu coloquei essa festinha lá no YouTube. Seu parabéns, eu coloquei no YouTube. Parabéns? Tinha aquele parabéns aqui que eu bati, parabéns. Vamos ver se é, tá lá. É, mesmo? Sim, tem que registrar o momento. Dá um sorriso aqui, marinês. Sorriso aí, acho que registra. Já foi ontem? Sim, sim. Registrar o momento. Nós estamos nessa festa, após a cerimônia do Lahai, de uma forma muito feliz. Pois a festa de hoje, ela nos traz uma renovação. Nós passamos por um processo de... Mais ou menos assim, uma diversidade. Passamos por uma diversidade muito grande. Nossa igreja foi visitada por pessoas de péssimas índoles e levaram algumas coisas da nossa igreja, como louças, coisas de requintes, né? Então, através da nossa família, né, que a gente sabe da igreja, e do mestre Paulo, que a gente sabe também, fizemos assim várias reuniões e chegamos a um fenômeno comum, e formaríamos os grupos, e esses grupos levariam a nós até esse momento, repou tudo que foi tirado da igreja. Então, pulamos essa diversidade. Então, pulamos essa diversidade, estamos agora indo para trás, e vendo que valeu a pena, realmente, esquecer o passado e pensar no futuro, e o presente é isso. A gente está repondo tudo de volta com a graça em dia de hoje em dia a semana. Obrigado, boa festa. Boa festa. Boa festa. Obrigada. Eu sou Giuseppe Alonso de Sousa, artista, dezesseis anos. Obrigado, convido você também aала alguma coisa? Obrigado.